Ah, tarara, ah, ah, tarara DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Brota, brota, é mais sua do fluxo de rua carai Tem que bater a mão, tem que bater a mão Aqui nesse baile tem puta de todo jeito Aqui nesse baile tem puta de todo jeito Tem umas que chupa pra poder sentar, tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar, tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar, tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar, tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar, tem outras que dá primeiro Tu conhece a parte, parte de maionese Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Mas ela gosta de sentar, se chama ela repete De quem que eu tô falando, da pote maionese Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe DJ Pauli de novo, aí cê gosta, né? Aqui nesse baile, tem puta de todo jeito Aqui nesse baile, tem puta de todo jeito Tem umas que chupa pra poder sentar Tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar Tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar Tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar Tem outras que dá primeiro Tem umas que chupa pra poder sentar Tu conhece a pote, pote maionese Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca, que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Faz ela gozando de sedar Se chama, ela repete De quem que eu tô falando, da pote maionese Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe Que gosta de soca, soca Que gosta de mexe, mexe